Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, neste novo amanhecer, eu me coloco diante de Ti com humildade e gratidão no coração. Que este dia seja guiado pela Tua luz e sabedoria, conforme proclama o Salmo 110, o Senhor enviará de Sião o cetro do Teu poder, dominando no meio dos Teus inimigos. Que o Teu poderoso Espírito me fortaleça para enfrentar qualquer desafio que surgir no meu caminho hoje. Concede-me, ó Senhor, a Tua graça para agir com justiça e compaixão em todas as minhas interações. Que eu possa seguir o exemplo do Teu Filho, Jesus Cristo, que governa com amor e misericórdia. Capacita-me a ser uma luz para os outros, espalhando esperança e encorajamento onde quer que eu vá. Que a minha vida reflita a Tua glória, ó Deus, e que as minhas palavras e ações sejam um testemunho do Teu amor transformador. Concede-me discernimento para reconhecer as oportunidades que Tu colocas diante de mim e coragem para agir conforme a Tua vontade. Assim como o Salmo 110 proclama a vitória do Senhor sobre os inimigos, eu confio que Tu és o meu refúgio e fortaleza em todas as circunstâncias. Que a Tua presença esteja comigo hoje e sempre. Amém.